É o terror da putaria, DJ montanha E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque Esse é o DJ Du, cara E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque Tu não me queria, e agora tá olhando É seu amigo que tá me botar, me botar, me botar, me botar, me botar É seu amigo que tá me botar, me botar, me botar, me botar E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque Esse é o DJ Du, caralho E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque Tu não me queria, e agora tá olhando É seu amigo que tá me botar, me botar, me botar, me botar, me botar É seu amigo que tá me botar, me botar, me botar, me botar, me botar E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque E aí DJ Du, estourando as porra no paredão, moleque